Fala galera, e aí rapaziada, mais um Snakers do Adilson Zirad, DJ Adilson, tênis Lecox Sportif Noa, olha isso, olha isso, sola zeradinha, uou, 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 é isso aí, mais um Snaker by DJ Adilson, Adilson Zirad, um Snaker top, topíssimo, completo, raridade, mosca branca, isso aqui é difícil de encontrar, tá bom? Então tá aqui, pra você que de repente quer acessar os outros tênis do Adilson Zirad, o canal Adilson Zirad e DJ Adilson, basta você acessar lá no YouTube, tá bom? Um abraço a todos aí, todos tenham aí uma bênção de Deus e ao mesmo tempo você possa desfrutar os bons tênis, inclusive o Lecox Sportif, que está aí no meu canal, tá bom? Um tênis raríssimo, um tênis aí para colecionador, tá? Olha aí, ó, e esse é o tênis Lecox, mais um vídeo do Adilson Zirad, valeu!